Na década de 70, Raul Seixas e Paulo Coelho queriam criar uma nova sociedade, a Sociedade Alternativa. Essa sociedade era baseada nos preceitos de um bruxo inglês chamado Aleister Crowley e sua Lady Telema. Telema nada mais é do que a expressão prática dos seus sentimentos, e a liberdade absoluta. A sede era no apartamento de Raul, mas eles queriam criar uma comunidade em Minas Gerais para seus seguidores, a Cidade das Estrelas. No entanto Raul e Paulo Coelho foram exilados pela ditadura militar, ao retornar para o Brasil eles desfizeram a Sociedade Alternativa.